Fala, meus amores! Estou aqui segurando meu celular pra falar pra vocês que estou surtando. Porque eu tenho que fazer uma mala pra 45 dias num lugar que faz calor, absurdo, mas não pode usar roupas curtas. E também, aparentemente, vai chegar um frio aí do nada. É 50 dias, praticamente, no Catar. E logo depois do Catar, eu vou pro Brasil. Então, minha gente, é muita coisa. Eu tô sentada, esperando ficar atrasada. É verdade. Tem que levar. As roupas, né? Coisas pessoais. Mala de mulher, amigos. É uma treta. Uma treta. Porque, assim, ah, é maquiagem. Três dias depois... Cara, é realmente, assim, uma parada de louco. De louco. Eu tô bem surtadinha. Vou fazer esse vídeo pra contar um pouquinho pra vocês aqui como tá sendo minha preparação. Tem uma mala que já está pronta. Eu tô em Paris agora. Eu embarco amanhã pro Catar, né? Hoje é sábado, dia 5 de novembro. Embarco aqui em Paris dia 6 e chego no Catar dia 7. A sorte é que eu vou de business. Você tá falando bem lit. Eu comprei essa passagem, gente, em maio. Consegui, com a ajuda do meu amigo Augusto, que trabalha numa parada muito da hora. Inclusive, se quiserem seguir ele no Instagram, é quero viajar na faixa. Ele é mara. Ele ensina umas paradas, assim, absurdas. E aí, o Augusto conseguiu, pra mim, essa passagem pro Catar de executiva business da Catar Airways. Dizem que é a melhor executiva do mundo. Ai, ai. Imagina se eu não tô empolgada. E como é de executiva, eu posso levar duas malas. Só que a minha volta pro Brasil, a princípio, não é executiva. Porque eu vou do Catar direto pra São Paulo. Então, talvez eu tenha que pagar uma mala a mais. Mas isso é o problema pra Isabela do futuro. Por enquanto, a Isabela do presente precisa levar tudo, material, etc, etc, pra não faltar na dica. E eu tô aqui, tipo, deitada, fazendo esse vídeo. Não é zero profissional isso. Mas como vocês são, tipo, meus amigos... Nossa, ficou muita luz forte. A gente se entende aqui nesse canal do YouTube. É carinha de cansada de praxe, né, gente? Então, uma mala está fechada. Cada mala só pode 23 quilos. Eu acredito que a mala que já tá fechada está com 23, porque ela veio do Brasil com 27. E aí, eu passei umas coisinhas dessa mala pra outra que tá aberta. Agora, eu vou mostrar um pouco pra vocês como é a minha organização. Se é que você pode chamar isso de organização. E o que não pode faltar na minha mala. Bom, gente. Isso aqui é meu tapete. Aquilo ali é lixo, tá? Coloquei as paradas que tem de jogar fora. Tem umas coisas aqui espalhadas que eu tava me maquiando. Tem presente aqui na mala. Tem minha bolsinha aqui da Prada que tá caída. Coitada. Meu óculos. Já vou mostrar isso com mais detalhes. Um tênis por aqui. Essa é a mala... A mala que tá fechada? Tá ali, ó. Pera. Ali. Aquela cinza. Agora, a mala que está aberta. Tá metadinha aberta. Olha isso. Eita, porra. Meu Babyliss. Meu secador. A Ring Light. Cílias postiços que eu não tô com alongamento. Aí eu coloquei aqui umas paradas que eu comprei agora. Tipo... Pra vocês queiram ver, né? Mas é uma base da Chanel muito boa. Foi na Sephora. Comprei também uma outra base que é essa que eu costumo usar. Da Guerlain. Enfim. Cílias postiços. Aí tá. Isso aqui também não tava aqui. Eu tive que colocar. Tem a Ring Light. Isso aqui é minha bolsinha de remédio. Bom, tal. Com o que eu tenho. Ai, gente. Eu tenho mania. Eu não gosto de ficar doente. Se eu estiver doente, eu gosto de curar rápido. Essas duas aqui são vitaminas. Que vende aqui na farmácia da França. Chama Berrocar. É um complexo vitamínico que põe na água. Tipo vitamina C. Mas não é só vitamina C. E me ajuda muito quando eu tô cansada, exausta, sei lá. Aqui é muito bom. É uma por dia. Tá? Vem 30 em cada. Isso aqui é strepsis pra garganta. Gente, não é um vídeo de publicidade de remédio. Mas... Pera lá. Ai. Esse aqui, Fervex, é quando eu fico, tipo, um pouco doente. É pra rinite, que eu tenho às vezes. Quando eu fico um pouco gripada. Enfim, ele tem paracetamol, vitamina C. E ajuda pra caramba, assim. A dar uma recuperada, tomar à noite. É oxibaldina pro estômago. Também se usa aqui pra... É digestão difícil pra ressaca. Meus amigos que me indicaram, né? Vou levar porque... Às vezes eu não tenho a digestão legal, não. Isso aqui é pra refluxo. Ai, gente. Não vou mostrar isso aqui não. Vocês não vão ficar assustados, né? Mas, enfim. Ai, aqui... Aqui são os perfumes que eu ganhei lá na Sécara. Porque eu comprei um monte de coisa. Eles deram perfumes. Então, vai ter perfumes que eu levava na bolsa, assim. Um tênis meu da Puma. Tem 400 mil espalhados pelas malas. Aqui, estão vendo? Eu coloquei dentro de plástico. Gosto de saber o que eu tenho, né? Eu sou bagunceira. Então, se eu puder me organizar um pouquinho, ajuda. Aqui são acessórios. Tem colar, pulseira, brinco. Tá tudo nessas paradas aqui. Aqui é uma parte dos meus produtos de cabelo. Shampoo, condicionador. Gente, veio dois, né? Eu vim dois. Esse aqui é autobronzeador da Skelte. Isso aqui é fixador de maquiagem. Isso é pra secar o cabelo. Pra não estragar. E aqui é a minha bolsinha de maquiagem. A bolsinha número 1. Aí eu fiz uma parada que eu não costumo fazer. Que ajuda muito. Eu separei por saquinho dentro da necessaire. As coisas, tipo assim. Isso aqui, ó. É um primer. Coisa de fazer contorno. Isso aqui é tudo que vai de olho, né? Rímel, cola de silício, puxiço, delineador, lápis. Bagulho de sobrancelha. Aqui é pó. É batom. Aí tem os meus pincéis aqui. Agora, deixa eu organizar pra colocar tudo bonitinho. Ou, mais ou menos. Espera aí. Fechando aqui. Opa. Tava tudo organizado, né? Mais ou menos. É que é difícil filmar e mostrar pra você. Você filma e fala. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas é isso, cara. É muita coisa. E assim, tipo, eu tô zero afim de ficar comprando as coisas porque eu vou estar trabalhando. Então, assim, óbvio que se um dia eu precisar de alguma coisa, eu vou lá no shopping e tal. Eu já vou ter que ir no shopping porque eu preciso comprar. Porque eu preciso... Opa. Nossa, esse ângulo aqui favorece muito. Só que não. Eu preciso comprar o iPhone novo, que aqui na França não tem. No Brasil tava um ruim. Então, é isso. Bom, aqui temos pasta de dente, desodorante, shampoo, condicionador, creme pro rosto, fio dental, cotonete, algodão, desodorante, skin care. Galera, a treta é isso. É que assim, tem espaço, eu vou colocando. Tem espaço, eu vou colocando. Quando eu vou ver, não tem mais espaço. Daí eu penso, tipo, provavelmente eu vou comprar alguma coisa 50 dias lá. E eu vou enfiar onde? Bom, uma linha de mão. Isso aqui é uma toalhinha que eu ganhei da Sephora também. Tá aqui, aqui, não sei porquê. Aqui são algumas coisas eletrônicas. Ó. Esse é um mouse que eu comprei. Tem a minha webcam, que é a melhor qualidade do que a câmera do computador. Esse treco aqui, que é um adaptador, porque no MacBook não tem as entradas. Aí eu tô levando o meu fone da HyperX. O meu microfone gamer, colorido, maravilhoso. Aqui também tem coisa de bagulhetes de eletrônico. Isso aqui é um presente. Tá aí. Bom, meu... Isso aqui é de maquiagem, isso aqui tá fazendo aqui. Isso aqui é meu tripé, que eu uso pra colocar o celular e fazer as paradas. Esse aqui é carregador portátil. Esse aqui é outro carregador portátil, porque, né, preciso de bateria. Aqui tem um teclado que eu tô levando. E esse aqui é meu microfone, que conecta direto no celular. E assim, galera, eu fico pensando. Eu vou ficar quase, né, dois meses lá. Então, assim, é muita coisa pra organizar. E quanto mais espaço eu tenho, mais coisa eu quero colocar. Óbvio que algumas coisas vão, tipo, acabar. Os meus shampoos, condicionador, os meus cremes e tal. Isso aí talvez, tipo, até o final eu não tenha mais. Então, algumas coisas vão saindo da mala, né? Mas o que eu não posso esquecer é o meu material de trabalho. Meu passaporte... Meus passaportes, né? Porque eu tenho o italiano e o brasileiro. Porque depois eu vou pro Brasil. Carregador. Ainda falta nessa mala de mão o meu computador que tá ali, que eu tava usando. Agora eu fico pensando, será que eu levo mesmo esse teclado? Vai ser... Eu acho que... Eu acho que vai ser inútil. Eu comprei esse teclado porque eu achei ele no primeiro muito fofinho, olha. E ele faz barulhinho gostoso, ó. É muito legal. Só que eu acho que é melhor levar só o mouse. Ai, desculpa, teclado. Essas horas eu fico pensando. O que eu faço? Agora que eu te pergunto. O que você faria no meu lugar? Deixaria ou levaria? É, gente. Eu também não sei, sabe? Não sei. Já tô... Desorganizei tudo. Já não sei onde coloca as paradas. Peraí, meu Deus. Isso aqui é muito sensível. Meu microfone e meu fone, eles precisam estar em harmonia. E assim, ah, Isa, mas você também coloca tudo em saquinho, né? Que mania. Óbvio que fica mais difícil assim. Tá, gente, mas eu gosto de pôr em saquinho. O que vocês querem que eu faça? Fica mais organizado. Assim, visualmente, na hora que eu for abrir a mala quando eu chegar, as malas, eu vou saber que ali tem coisa de calor, ali é roupa de sair, ali é sapato. Puts, falta um sapato de sair. É, galera, tem espaço, mas não é tanto assim. Peraí. Eu vou levar também essa régua aqui. É assim que fala régua, né? Porque daí eu consigo colocar carregador de celular, carregador do computador, carregador do bagulho externo, a luz conectada aqui. E assim vai. É muito detalhezinho, meus amores. Mas é isso. Partiu o catar. Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho da minha mala. Eu abri minha intimidade pra vocês, né, gente? Respeita a minha história. Um beijo e até o catar. Uhul!